A CIDADE NO BRASIL Faz parte do estudo, é para a escola. É muita gente, é boada toda. A quantos anos tem a sua filha? 22. 22? 2-2? Sou hora de altar. Que eu fiz a água da 4ª classe? Estava 12 anos. Porque de antes não havia professores. Eu sou um bolsinha do rosto. Não sou nenhum ligarista. Eu nunca vivi nem tão bem como agora. Mas não me apanha bem aí do lado. Anda a ganhar dinheiro, anda. Chora. E eu te vejo.